Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Meio que tá bem demais. Hoje é o primeiro dia, tá? Que a gente vai sair pra carregar, tá bom? Vamos ver o que vai dar aqui. Papai do céu nos abençoe, nos proteja. Vou arrumar a câmera certa, não sei como é que vai ser os vídeos, como é que vai ser tudo aqui desse primeiro momento, tá? Só que por ser uma primeira viagem, eu vou sair bem tranquilão, vou sair bem sossegado, devagar, conhecendo melhor... Não acelerei com ele, né? Então, devagarzinho, né? Vamos indo aí, beleza? Então bora lá e aos poucos nós vamos conversando, que o Papai do céu nos abençoe nessa jornada, que eles nos protejam e que tudo dê certo. Aí, ó, estamos indo sentindo em busca do carregamento. Ó, aí já mandou embora. Aqui é a inspeção daqui da Flórida, já mandou nós embora. Estamos indo com Deus aqui. O Papai do céu tá nos abençoando, estamos indo devagarzinho com o caminhão. Como sempre. Daqui a pouco nós chegamos lá. Vou parar ali no posto ali pra abastecer, já estamos entrando no estado da Geórgia. Vou parar ali pra abastecer e... Pesar o caminhão, viu, galera? Pesar o caminhão pra saber o peso dele. Eu vou ter que comprar um GPS, moçada. Eu tô sem GPS. Meu GPS ficou no outro caminhão, que o menino tá usando. Eu tenho que comprar o GPS, que... Hoje nós estamos rodando aqui pro rumo. Olha no mapa, do celular, lógico, né? Mas o GPS de caminhão, ele ajuda bem. Quero ver se eu faço uma viagem aí, um dos viagens, levantar uma grana e comprar um GPS pra nós. Depois eu vou ter que arrumar um suporte melhor pro celular aqui, pra fazer um vídeo mais legal aí. Aí, pessoal, já pesei o caminhão. Tudo, agora estamos colocando o diesel aí. Vou ter que dar uma olhada nesses pneus. Tô com um pneu ali que... Já falei pra vocês que me preocupa bastante. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Aquele pneu, ele me preocupa bastante, moçada. Vou mostrar pra vocês. Depois eu vou ter que dar uma... Checada nesses pneus. Primeira abastecida do bichão aí. Tô com o trailer erguido. E vamos que vamos devagarzinho aí a máquina aí, ó. Vamos que vamos. Esses pneus que... É, gurizada, olha. Ali tem uns tourados esses pneus que não vão aguentar, não. Ainda bem que essa carga não é muito pesada. Porque esses bichinhos não vão aguentar, não. Tem que correr atrás de trocar esses... Tem que correr atrás de trocar eles, olha lá. Partidinho lá, ó. Partido ali, ó. Esses aqui tão bons, porque esses aqui... Vão da frente, underguito, né? Aí, ó. Vou pôr um pouco de diesel só, não vou pôr muito. Por enquanto. Nossa, ó. Já foi 500 dólares. 500 dólares. Vou parar a bomba lá. 500 dólares, tá bom. Foi diesel pra caramba, não vou nem encher os tanques. Nossa, 600 dólares. Pai amado, deixa eu desligar. O caminhão, por enquanto, ele tá indo bem. Tô devagarzão, não tô judiando dele. Ele tá cheirando um pouco... Quase encheu, quase encheu. Tá cheirando um pouco de... De... De queimado, mas não é queimado. Acho que o dia que eu lavei, eu joguei muita graxa no escapamento. Joguei muita graxa nos escapamentos, entendeu? E daí, eu tô achando que... Isso aí, ela acaba... Acaba... Fazendo cheirar, entendeu? Hoje tô com o cabelo empeteado, barbinha feita. Primeira impressão é que fica, né, moçada? Primeira viagem, a gente tem que começar com o pé direito. Bem animado, vou dar uma lavada no para-brisa dele agora. Pra nós rodar mais uma hora e chegar ali pra pegar a máquina ali. Vamos ver o que que vai ser. Parece que é uma empilhadeira. E agora... Próximo destino... A carga, moçada. Tá vendo? Depois eu vou ter que arrumar o suporte certinho aqui do telefone. Pra poder... Filmar melhor. Beleza? Então deixa eu prestar atenção aqui que eu tenho que olhar no mapa que eu tô sem GPS. E depois eu volto lá na hora do carregamento. Aí moçada, já estamos carregadinhos. Tô tirando aqui da... Do dock. Tem que tirar do dock ali pra nós amarrar a carguinha. Vou estacionar aqui, vou amarrar a carga. E vamos deixar a filé pra eu mostrar pra vocês. Eu não filmei carregando porque é muito rápido. Muito rápido pra carregar. Beleza? Olha lá. A maquininha tá ali, moçada. Vamos com Deus aí. Deixa eu estacionar aqui e eu mostro pra vocês. Olha o bruto aí, ó. Tô terminando de carregar. Essa maquinona que nós vamos levar na máquina. Vamos que vamos. Deixa eu terminar de amarrar que eu tô suado. Tá vindo uma chuva aí. E já que na conversa. Aí galera, ficou bem carregadinho. Vou sair vazado aqui. Tá? Amarrei quatro correntes. Amarrei um strap aqui pra segurar o garfo. Pus uma madeira aqui pra proteger o meu trem. Devia ter colocado uma lá na próxima eu coloco. Amarrei, ó. Duas correntes puxando pra frente. E duas correntes puxando pra trás. Aí, ó. Ficou show de bola a máquina. Vamos sair daqui. Depois a gente vai parar pra dar uma checada aí, entendeu? É, moçada. Vamos que vamos. Eu vou ter que pesar esse caminhão, moçada. Porque eu tô achando que... Eu deixei muito peso pra trás. Mas eu tô achando que eu mandei o cara pôr a máquina mais pra trás lá. E eu tô achando que ficou muito peso atrás. E a frente tá muito leve. A frente tá muito leve. Vou ter que pesar ele ali pra dar uma olhada. Primeira vez, né? A gente não tem muita experiência. E sabe como é que é. Tô aqui dentro do cargueiro. Tô. Opa! Derrubei vocês. Tô fazendo ali um... Esquentando a marmita que eu tô com uma fome. Eu fiz o peso. Só que o peso não ficou bom. Assim, eu não tô errado. O peso não tá proibido. Tá? É... Eu tô fazendo bagunça no meu caminhão. Deixa eu te pegar aqui. O peso não tá errado. Ele... Tá certo. Tô no peso de balança. Só que eu fiquei com muito peso no eixo lá atrás. Eu acho que eu deveria ter colocado essa máquina mais pra frente. Tá? Eu vou mostrar pra vocês depois ali. A hora que eu chegar num lugar lá. Agora eu vou comer. Tô dando esquentado no micro-ondas aqui, ó. Vou comer. Tive que comprar um GPS pra mim. Eu tô andando sem GPS. E a gente consegue, mas... É ruim porque você não vê a velocidade. Você não vê esse tipo de coisa, tá? Tô parado aqui batendo um rango. Tive que eu não saí pra estrada. Paradão batendo um rango aqui. Ajeitando as coisas. Mas, ó. Vou rodar a mão tanto hoje. Vou rodar pra adiantar. Rodar pra descansar. Pessoal, não cuidado. Fui na roda dos... 300 milhas já. Tomei devagar porque o caminhão tá balangando muito. Porque o peso tá tudo atrás. Eu não sabia... Não sabia como fazer. Aprendendo, né? Devagar a gente aprende. Com o trânsito, peguei muita chuva. Muita chuva mesmo, tá? Então, eu tava muito devagar porque... Como eu fiz a carga errada, eu coloquei muito peso no eixo traseiro. O eixo da frente ficou muito leve. Olha lá, ó. Então, eu fiz... Vou baixar aqui um pouquinho. Então, eu fiz o trem, mas... Não é? Então, eu tô dirigindo... Fiz errado? Então, eu tô dirigindo devagar. Daqui a pouco, eu quero ver se eu paro aí e tomar um banhão. E tamo indo aí. Firme. Leve e solto, moçada. É... Não tive como falar muito aí nas experiências. Eu tô gostando muito. Tá vendo? Tô gostando muito, muito, muito do trabalho. Até o exato momento. Com certeza, eu vou pegar dificuldades. Não vai ser... Nada é perfeito, né? Sempre vai ter dificuldades. Pode ter certeza disso. Agora, mesmo, um trânsito. Fazia tempo que eu não vinha pra esses lados aqui. Eu ainda tô longe ainda de lá, moçada. Tô mil e poucos km ainda de lá. Tá? Já rodei bastante hoje. Mas ainda tô longe. Ainda tô longe, moçada. Tá muito calor aqui, ó. Não tô podendo... Meu serviço não tá rendendo muito, porque... Eu tô com a frente muito leve. Eu peguei muita chuva aí no caminho. Então, tô vindo devagar. Porque eu não quero perder o caminhão na estrada, né, moçada? E a frente tá bobinha, bobinha. Eu poderia desmontar tudo ali, mexer com a máquina. Mas... Eu não vou fazer isso, entendeu? Eu tô fechando a cortina, a janela aqui. Não tô fazendo isso agora não. É a minha primeira vez. Eu tô acostumando um pouco com o câmbio do caminhão. Tá dando um pouco de soco na traseira aí. Ah, a traseira tá te empurrando muito, porque o peso tá tudo lá. O peso tá tudo lá. Mas, no mais... Não achei... Eu fiquei muito preocupado, né, na hora de carregar. Já me parei três vezes pra checar essa corrente. A gente fica um pouco assustado, né? A gente fica um pouco assustado, preocupado. Fazia tempo que eu não saía pra esses lados. Errei o caminho ali, pra trás ali. Porque eu tava sem GPS. Hoje eu comprei o GPS. Porque eu errei o caminho ali. Caí no lugar ali, eu não podia caminhão. Fazia tempo que eu não saía, moçada. Trabalhar. Mas, tô animado. Tô com um pouco de dor nas costas. Porque esse banco, ele não vai muito pra trás. Por causa da geladeira. A geladeira original, ela é menor. Mas, não tem problema. Já que acostuma, eu prefiro ter a geladeira e comer saudável. Beleza? Daqui a pouco, a hora que eu parar, aí eu mostro mais um pouco pra vocês. Mais alguma coisa, tá? Não tô filmando muita estrada ainda. Porque, eu tô sem o suporte pra frente. Eu tô com o suporte pra trás. Mas, eu não tenho o suporte pra pegar na frente aí, pra vocês. E esse suporte, ele ainda dá uma vibradinha. A gente não... Vou pegar pra esquerda aqui. Porque não pode ficar aqui quando... Em veículo. A noite, a dentro tá indo, moçada. Tamo acelerando aqui. Pra ver se a gente entrega amanhã. A gente já rodou bastante milha hoje. A gente tem mais uma hora pra rodar, ó. Daí a cava, a gente tem que encostar. Vou rodar mais um pouco. Eu tô sentindo muita falta das luzes da minha carreta. Porque essa aqui tem pouca luz, ó. Variava muito. Mas, graças a Deus, o caminhão tá respondendo bem. Tá indo bem. Né? Devagarzinho, tá indo. E eu acredito que ele vai ir e não vai dar um contendor de cabeça pra gente, não. Em nome de Jesus. Deus quiser. Vamos torcer pra gente entregar amanhã. Eu não corri atrás de carga ainda pra voltar pra outros lugares. Porque eu tenho que ver se eu acho uns pneus pra trocar amanhã. Mas é isso aí. Tô acelerando aqui. Daqui a pouco, a hora que eu chegar ali onde eu for parar, eu mostro pra vocês. Tá? Agradeço a todo mundo que tá acompanhando, que tá curtindo. Gostaria de ter mostrado mais o carregamento e tal. Mas, pessoal, foi a primeira vez e eu tava um pouco assustado, assim. Não é assustado, é um pouco preocupado, né? Bem cuidadoso com o que poderia acontecer ou não, entendeu? Então, eu me dediquei bastante a isso, a prestar atenção no que tava acontecendo. Mas eu garanto que pra alguns próximos vídeos aí vai ter mais coisa aí. Tá aí, moçada. Chegamos aqui, ó. Arrumei uma vaguinha. Um posto. Agora é a cozinha. A carga tá firme. Graças a Deus. Tá tudo bem aqui, ó. Aí, pessoal, já puxei a cortinona. Eu que fiz essa cortina aí. Depois tem que cortar ela certinho. Mas eu já fiz os encaixes e tal. As coisinhas tudo arrumadinhas. Vou desligar o micro-ondas aqui. Porque daí a luzinha não fica acesa. Só tem aquela luzinha ali acesa. Tudo no jeito aqui, moçada. Pronto pra apiar. Então, foi isso aí esse vídeo. Como eu já falei pra vocês aí. Gostaria de ter mostrado mais coisa, mas... É a primeira vez. Estamos pegando o jeito ainda. Depois a gente vai mostrando pra vocês. De baguazinho. A gente vai mostrando, vai... Deixando o trem bem certinho. Como vocês gostam. Como vocês merecem. Tá bom? Vou dormir que eu tô cansado. E amanhã eu tenho que dar um jeito. E entregar essa... Extratorzinha aí. Essa empilhadeira. Beleza? Um abraço pra vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.